Silêncio Isso aqui barulho estranho, tropa, mano Eu vou tentar fazer uma abertura aqui Vamos tentar cair pra dentro Mano, pior que eu tô sozinho, mano, nesse breu Cara, meu Deus, ele ligou a hora de acontecer alguma coisa Só tá eu aqui, rapaziada Nem celular eu trouxe, mano, pra vocês terem ideia Nem celular eu trouxe, mano Vamos tentar cair aqui pra dentro Pra ver se hoje a gente consegue Tá pegando alguma coisa, mano Pensei que tinha visto alguma coisa ali em pé, mano Tá porra Nossa, tô todo arrepiado, rapaziada Olha isso daqui Todo arrepiado, mano Ai, seja o que Deus quiser Só tá eu e eu Nossos urubus Acabou de voar um ali pra cima, mano Tá um cheiro de podre De podre mesmo, de verdade Mano, que barulho estranho aqui, tropa Já deixa muito lá aqui, rapaziada Mano, vim só eu e minha moto, mano Olha que urubu voou, mano É muito fora Tá fazendo essa gravação só, rapaziada A gente depende muito do like de vocês E de vocês tá se inscrevendo no canal, mano Vou deixar minha moto aqui só Vamos tá caindo pra dentro, mano Tá um cheiro de podre Podre de verdade Da última vez a gente veio gravar nesse local, rapaziada Que tava acontecendo Um barulho de passos aqui, mano Tava acontecendo um ritual nesse local, mano Tinha uma pessoa fazendo trabalho Lá atrás, tá ligado E assim que eu e meu irmão chegou, mano Essa pessoa invadiu Correu pra dentro do mato Lá atrás Eu vou tentar tá gravando hoje Até Até tijolo que tava aí, rapaziada Caiu no chão Nem sei se tem mais tijolo Nossa, um saco ali enrolado, mano Então o cheiro de podre Aqui é um local muito perigoso, rapaziada Pra eu sozinho tá aqui, mano Que estranho esse saco, mano E tá um cheiro de podridão Então já deixa muito like, rapaziada Muito like Se inscreva, mano Tô com meu capacete Um sapato aqui Jogado Sapato aparentemente de Uma pessoa Parece ter bastante tempo já, mano Cara Todo tempo aqui Barulho de passos, mano Eu não sei se dá pra pegar A gravação, mano Vou cair pra dentro aqui, rapaziada Cara Nossa Tá porra Opa Aqui é uma piscina Abandonada Aqui faz parte de uma casa, mano Quem mora num local desse daqui No meio do nada, mano Não tá caindo pra dentro Eu vou Primeiro verificar aqui do lado de fora Pra ver se não tem nada Cara Do céu, mano Tô todo arrepiado, pai Nem vai dar tempo De eu fazer uma aberturazinha aqui Mano Nossa Nossa Véi Papauê aqui Parece que Vem pessoas aqui nesse local Deve comer Também Mano É bugar bizarro, rapaziada Mano Barulho de vozes Pessoas andando Conversando Eu vou tá Gravando aqui pra vocês Tropa Mas mano Da última vez que a gente esteve nesse local Tinha um trabalho Pessoas fazendo ritual Lá no fundo Deixa eu ver pra cá E é assim que Essa pessoa viu a gente Deixou o trabalho No chão Largado E saiu correndo, mano Olha que local Macabro, tropa Opa Barulho Tá porra Mano Tô todo arrepiado Olha isso daqui, mano Não sei se tá pegando Não sei se tá pegando, tropa Mas eu tô todo arrepiado, mano É uma mata fechada aqui atrás, tropa Nossa Impressão de ter visto alguma coisa ali, ó Vamos tentar cair pra dentro da casa E tinha uns tijolinho Que tava na janela Aparentemente parece que tão mexendo nessa casa aqui, mano Ela tava toda nesse tijolinho assim, ó Opa Aqui, ó Até tropecei nenhum aqui agora Mano, ó como que eu tô arrepiado Ela tava toda nesse tijolo aqui, ó Em cima dessas janelas E acabou caindo no chão Assim que a gente entrou Aparentemente parece que tão mexendo nessa casa aqui, ó Tão passando Cimento Por cima Mano do céu Rapaziada Deixa muito like aí que Confesso pra vocês que dá muito medo Ainda mais se vim só, mano Se você vim com uma ou duas pessoas Olha Bagulho de comida Tem cachorro, sei lá Mano, aparentemente tem cachorro aqui Caralho Mano do céu Caralho, sei lá Se tem cachorro Rapaziada Mano, pior que eu nem sei Opa Caralho, tropa Mano do céu, mano Que local cabuloso Rapaziada Que arrepia Aparentemente tão mexendo nessa casa aqui Dá pra ver que eles Tão passando Nossa, a lâmpada tá ficando fraco Da Da lanterna Tem bastante folha aqui Eles tão rebocando Essa casa aqui Tão tirando Aqui, ó Pra você ver como consta Os tesouros que eu falei que caiu no chão, mano Aqui, ó Onde é que a gente tava aqui? Tava aí, meu irmão E tinha uma pessoa Vamos ver aqui Pra vocês verem que eu tô sozinho mesmo, tropa Que eu tô Filmando tudo pra vocês Caralho Nossa, mano Tá, porra Passou alguma coisa ali Porra, aquilo Olha Caralho Nossa, mano Tá, porra Passou alguma coisa ali Porra, aquilo Olha Correu pra trás, mano Correu pra trás, mano Correu pra trás, rapaziada Que porra é essa, velho Caralho O que que era aqui, mano? O desenho de um gato Eu até achei que era um gato aqui, mano Alguma coisa Não sei se pegou na câmera ali Não sei se era um bicho Alguma coisa passou pra lá, rapaziada Mano do céu Que lugar macabro, mano Tá centelhado aqui, ó Isso facilitou aqui dentro Porque é que tá muito quente Muito abafado, mano Alguma coisa Passou pra cá, mano Eu não sei o que que é, rapaziada E no dia que a gente tava Barulho Caralho Tá, porra, mano Barulho, barulho Alguma coisa passou aqui, ó Caralho O que que foi que passou aqui, mano? Alguma coisa passou pra cá, mano Não deu pra ver, tropa Alguma coisa passou rapidamente pra cá, tá ligado? Passou pra lá, mano Onde a gente tentou gravar Isso daqui é o que? Um desenho? Tipo, desenho de uma mão Um gato Sei lá Estranho E eu vou mostrar pra vocês O local que tá batendo o ritual, rapaziada Mano Deixa muito like nesse vídeo Se vocês querem que a gente descobre mais locais acima Ainda tem aqueles locais lá em cima Abandonado Opa Barulho de passos, mano Caralho Mano É muito grande, de verdade Ai, rapaz Onde é que a gente veio Eita, porra Eita, porra Alguma coisa pegou bem no meu braço aqui, mano Nossa senhora Alguma coisa pegou bem no meu braço aqui Bem na janela ali, mano Caralho, mano Caralho Alguma coisa pegou bem no meu braço Na hora que eu coloquei minha mão pra fora Com a lanterna Caralho, tropa Mano E cheio de teia de aranha Não tem como nem passar aqui Nem meter a cara, mano Olha o tamanho das aranhas É muito grande, rapaziada E no dia que a gente entrou aqui Tava tendo um ritual aqui, ó Desse lado E na hora que a gente chegou A pessoa correu lá pra dentro, lá Aqui é uma mata fechada, mano Mas ela dá acesso lá ao outro lado, velho Caralho, alguma coisa bateu bem na minha mão ali na hora Mano, é muita teia de aranha aqui, ó Muito ao tamanho das aranhas Aqui, ó É muito grande, rapaziada Mas é um local Extremamente abandonado Parece que mexeram e pararam Essa obra Né Não tem como Eu ir lá do outro lado, mano Olha o tamanho dessas aranhas Sem zoeira E eu só tenho muito medo de aranha De verdade, mano De verdade Não vai dar pra gente passar Deixa eu tentar passar por aqui, mano Caralho, alguma coisa bateu no meu braço O que que é aquilo, mano? Que estranho, velho Que estranho Tropa, eu tô suando, viado Suando de verdade, mano Puta que eu parei É cheio de teia de aranha Bem nas entradas Ai, vamos tentar passar Vamos tentar passar Mano Ai, caralho Vai, vai, vai É uma mata fechada A tropa Ai, caralho Nossa Que sensação estranha, mano Sensação estranha De verdade Muita aranha E aí eu tenho um pavô de aranha Vocês viram Nossa, tá ficando fraca A minha lanterna Tá Porra, barulho Tá, porra Ouvi passos vindo na minha direção Tá, porra Ai Tá, porra, rapaziada Caralho Que porra aquilo Ouvi passos vindo na minha direção Nossa, mano Só eu que tô aqui, rapaziada Só eu que tô aqui Pra ter Ter sentido Eu não sei quem era Mas tinha passos Sai dentro Caralho Mano Não deu nem pra me fazer abertura Pra vocês, tropa Passos de pessoa Mano, eu vou deixar minha moto ligada Qualquer coisa Qualquer coisa eu corro, mano Subcímico Ai, caralho Ai, buzinando, porra Caralho Tinha alguém lá dentro Lá dentro, lá, rapaziada Eu vi passos Eu vi passos vindo na minha direção Com tudo, mano Eu corri De dentro da mata Mano Não deu nem pra me fazer abertura Pra vocês Mas é isso, rapaziada Eu não vou Continuar aí dentro Que eu tô sozinho, mano Mas se vocês quiserem Que eu faça uma investigação Mais Concreta pra vocês, mano Deixa muito like Comenta Eu vou tentar vir com mais alguém aqui, mano Mas tinha alguém lá dentro, mano Certeza A lâmpada tava ficando fraca Tava até fraco Essa lâmpada aqui Ela demora muito pra descarregar Ela ficou fraca Mas tinha alguém dentro desse Desse local Certeza Certeza, mano Eu vi passos Vindo na minha direção, mano Por isso que eu corri Então é isso, rapaziada Vamos só tentar chegar Ah, mano A lâmpada ficou fraca Olha isso daqui Fraquinha Não tá chegando nem lá Caralho Como, mano Como que ficou fraca aqui, ó Agora tá mais forte Mas tá roubando carga Da minha lâmpada E aqui dentro é muito escuro, rapaziada Deixei minha moto já ligada No ponto de correr Ó Uma coisa escura Bem ali, mano Que é aquilo dali Estranho Tem alguém aí? Caralho Vamos embora, tropa Vamos embora Tem esses locais aqui Ainda pra gente visitar, mano Então deixa muito like Que a gente vai tá vindo aqui Entrar nesse Galpão abandonado, mano Então valeu Quem curtiu Já deixa o likezão, mano E sério, rapaziada Eu só não fico aqui mesmo, mano Porque Eu tô sozinho, tropa E alguém tava ali dentro, mano Alguém tava ali dentro Eu senti passo Vindo na minha direção Alguma coisa pegou Na minha No meu braço Na janela, mano E puxou Não sei se a câmera pegou, mano Então é isso, tropa Valeu Até O próximo Vídeo Mancheiro de podre Não sei se tem alguma coisa Dentro daquele saco ali também, rapaziada Mas vambora, mano Tô sozinho aqui Deixa muito like aí Que a gente vai voltar nesse local E explorar ele com mais calma, mano Eu E mais uma pessoa, mano Vou tentar trazer uma equipezinha, rapaziada O foda É que eu sou sozinho Pra gravar minhas lendas, mano Entendeu? Mas eu vou tentar arrumar mais alguém Pra tá vindo junto comigo, mano Caralho Alguma coisa Alguma coisa, rapaziada Veio bem na minha direção Por isso que eu corri, mano Então é isso, rapaziada Valeu Até O próximo Vídeo, tropa Fui Caralho Caralho, mano Estranho Estranho de verdade, rapaziada Alguma coisa puxou, mano Meu braço Lá na janelinha Lá na frente, mano Fuxou meu braço pra baixo E alguma coisa passou correndo Pro lado da mata Não sei se vocês viram, mano Quem quiser mais detalhes Desse local aqui, tropa Comenta bastante aí Também já deixa o likezão E bora Ao próximo E bora A próxima lenda, rapaziada Quem quiser também Caralho, mano Barulho Fez um barulho lá dentro agora, tropa Fez um barulho lá dentro agora Que eu tô em cima da moto Mas dá pra ouvir Daqui Rapaziada A próxima lenda vai ser Nesse galpão abandonado Você vê que são vários locais Aqui dentro, mano Abandonado Esse daqui Foi o parte 1 E quem quiser O parte 2 Desse local aqui Já deixa muito like E comenta aí Que a gente vai tá vindo Aqui nessa lenda, tropa Valeu E fui